Muita coisa, chega a mão aí irmão, isso, muito obrigado por ter vindo, e tá aí de novo na área cara Vamos lá pegar, cadê a menina aqui, isso, cadê a menina, tu mesmo cara, isso, me dê mais, me dê mais Isso, estica a mãozinha, 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 tá aí irmão, isso, vamos lá, vamos nós, isso, estica a mão aí, isso, aqui A minha turma do meio, a minha turma do centro, obrigado pela educação, você aqui, pega a mãozinha, estica a manzinha, vamos lá A turma, quem é, tu tá fazendo assim ó cara, faz mão aqui, aqui o pessoal da turma tá aí, ih, voltou, cadê você? Não puxa, não pode sair, me dê aqui irmão, ô ô ô ô, ô meu irmão, por favor, me dê aqui, isso, não pega não, isso, obrigado Valeu, chega a mãozinha, chega a mãozinha, toma aqui ó cara, isso, você, isso, tá acabando Toma, 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 gente vem cá, isso aqui, mesmo que esteja em deus